Veja nesta edição, Polícia Rodoviária Federal divulga números da Operação Verão 2012. Indústria de transformação do Pará fecha junho com aumento no número de empregos formais. Começa no dia 1º as inscrições para o vestibular da UEPA. Passagens dos ônibus interestaduais sofrem reajuste. Arcebispo de Belém fala sobre Fundação Popular um progresso. Giparaná constrói novo centro de atendimento aos adolescentes com conflitos com a lei. E o espaço na região metropolitana de Belém é opção de lazer neste final de férias. Nazaré Notícias desta segunda-feira, 30 de julho, já está no ar. A edição do Nazaré Notícias começa com a movimentação neste último final de semana de julho nas rodovias federais do Pará. A Polícia Rodoviária Federal no Estado divulgou os números da Operação Verão 2012. Nesse final de semana, a PRF registrou 35 acidentes nas rodovias federais do Pará. 18 pessoas ficaram feridas e duas morreram. Ao todo, cerca de 2.200 veículos foram fiscalizados. Desse número, 745 condutores foram notificados por apresentarem alguma irregularidade em relação ao Código de Trânsito Brasileiro. As principais infrações foram o excesso de velocidade e o tráfego pelo acostamento. 436 testes do bafômetro foram realizados só neste final de semana. Dez condutores foram flagrados com índice de álcool no sangue acima do permitido pela Lei Seca. Em toda a operação, verão 2012, a Polícia Rodoviária Federal registrou 373 acidentes que resultaram em 220 pessoas feridas e 22 mortes. Em relação à operação de 2011, houve redução de 20% dos acidentes, aumento de 11,6% no número de feridos e uma morte a mais. Na operação deste ano, que foi de 29 de junho a 29 de julho, a PRF fiscalizou cerca de 30 mil veículos. E segundo a Polícia Rodoviária Federal, das 22 pessoas que morreram durante a operação 2012, três eram pedestres, dois ciclistas e três estavam em motocicletas. As principais causas destes acidentes fatais foram a falta de atenção, o excesso de velocidade, as ultrapassagens perigosas e o consumo de bebida alcoólica associada à direção. Segundo dados do Diese, Ministério do Trabalho, a indústria de transformação do Pará fechou o mês de junho com cerca de 800 empregos formais. De todos os estados da região norte, o Tocantins foi o que mais gerou empregos no mês de junho. Mais de 900 vagas foram geradas, seguido pelo Pará com mais de 800 empregos. O índice mais baixo da indústria na geração de empregos ficou com o Amazonas. Mais de 2 mil postos de trabalho deixaram de existir no estado. Ainda segundo o balanço, nos últimos 12 meses, o Pará obteve primeiro lugar na geração de postos de trabalho com mais de 3 mil vagas preenchidas, seguido pelo Tocantins, com cerca de mil postos de trabalho. O Acre foi o que menos gerou vagas na região nos últimos 12 meses. Ao todo, um saldo negativo de 200 vagas de emprego foi registrado no setor. E Belém ficou em primeiro lugar entre as capitais da região norte que mais geraram empregos formais no primeiro semestre de 2012. De janeiro a junho, a capital gerou quase 5 mil postos de trabalhos. No cenário nacional, Belém foi a capital que mais gerou postos de trabalhos com carteira assinada. Um balanço realizado pelo Diese no mês de junho mostra que foram feitas em Belém mais de 10 mil e 400 admissões. Começam em agosto as inscrições para o vestibular da Universidade do Estado do Pará, a UEPA. Quem tem mais detalhes é a repórter Patrícia Nascimento. Marcos, como todas as universidades estaduais, a UEPA também não aderiu ainda ao Enem e realiza o vestibular, o processo seletivo para o ingresso no nível superior, de forma autônoma. A gente vai conversar agora com o professor Manuel Delmo, que é diretor do Departamento de Avaliação aqui da Universidade do Estado do Pará, para falar um pouco sobre a realização do processo seletivo que inicia as inscrições logo no início deste mês de agosto. Professor, como é que está a expectativa para o número de inscritos este ano no vestibular? Esse ano, de acordo com as projeções de crescimento que são apresentadas pela Seduc, através dos números do censo, a gente prevê uma média de 118 mil mais ou menos inscritos em relação ao ano passado, é um crescimento de 12%. Agora, existe alguma mudança no programa do vestibular do ano passado para este ano? Os estudantes vão se deparar com alguma novidade? Não, esse ano nós apenas fizemos uma adequação das leituras obrigatórias de acordo com aquilo que havia sido proposto pela Federal ano passado, de forma que 80% do que a Universidade Federal exigiu para a população ano passado, nós procuramos nos adequar e 20% para atender as nossas peculiaridades. Certo. Professor, quanto custará as inscrições e como elas deverão acontecer? As inscrições da Universidade nesses últimos cinco anos não têm nenhuma alteração. A inscrição para o PROCEL continua sendo R$ 60,00, a inscrição para o PRISE continua sendo R$ 35,00. As inscrições iniciam dia 7 de agosto, serão por 30 dias. Logo no início de agosto nós vamos publicar as isenções de todos que conseguiram isenções, tanto parcial quanto integral e a gente continua insistindo que quem conseguiu a isenção integral volte ao site e confirme a sua inscrição. Certo. Qual a diferença, professor, entre o processo seletivo e o PRISE, programa de ingresso serial? O PROCEL, ele se dá apenas para aqueles alunos que concluíram o ensino médio ou que estão em fase de conclusão do ensino médio. E as três etapas são realizadas em um único ano. O PRISE diferente, ele atende a cada série do ensino médio e as etapas correspondem às séries que o aluno está cursando. Consequentemente, se o ensino médio tem três anos, o aluno vai fazer três anos das provas, primeira, segunda e terceira etapa. Tá certo. Muito obrigada, professor, pelas suas informações. Lembrando, Marcos, que as inscrições acontecem do dia 7 de agosto até o dia 9 de setembro. E o site para as inscrições é www.uepa.br ou pelo site www.psi.br.uepa. E todos os candidatos, inclusive os que receberam isenção do pagamento da taxa de inscrição parcial ou integral, devem entrar no site no mesmo período para realizar suas inscrições. Patrícia Nascimento, para o Nazaré Notícias. A Associação dos Concursados do Pará realizou nesta manhã um ato em frente à Secretaria Municipal de Educação de Belém. O motivo da manifestação era cobrar da direção do órgão as nomeações de concursados, em especial professores de ensino fundamental e educação de jovens e adultos aprovados para a Ilha de Mosqueiro, e que ainda não foram convocados. Durante a manifestação, os concursados pediram audiência com a Secretaria de Educação e protocolaram o ofício requisitando relação completa de servidores efetivos e temporários da SEMEC. Neste mês de férias, as passagens de ônibus interestaduais sofreram reajuste de 2,7%. Mesmo com o aumento, o movimento cresce bastante neste período, como foi o caso do município de Jiparaná, em Rondônia. Quem não estava contando com o aumento das passagens foi surpreendido no caixa na hora de fazer a retirada do bilhete. Desde o dia 1º deste mês, a Agência Nacional de Transportes Terrestres fez o reajuste de 2,7%. Foi um percentual pequeno, a empresa tem algumas linhas que trabalham com a promoção e foram mantidas essas promoções nessas linhas que trabalhavam há algum tempo. Segundo o encarregado de agência, o reajuste não vale para o transporte rodoviário no Estado. Então, a nível de Estado, o governo do Estado, por enquanto, mantém a coisa tranquila e não há um reajuste por enquanto. De acordo com a Agência Nacional de Transportes, os reajustes das tarifas de ônibus interestaduais são calculados com base em custos da operação do serviço, como combustíveis e pagamento de funcionários. O aumento corresponde também ao aumento na procura por passagens. O movimento nas rodoviárias de todo o país cresce mais de 20%. E vai para onde? Pimenta Bueno. Passar as férias? Não, não, só resolver algumas situações. Saindo para onde? São Miguel. Passar as férias? É, estou passeando aqui. Aqui em Paraná não é diferente. Quase todos os dias a rodoviária está assim. É gente para todo lado. Esse movimento é resultado das férias do mês de julho e principalmente por causa das feiras agropecuárias do Estado de Rondônia. E agora falando sobre eleições. De acordo com o Tribunal Superior Eleitoral, mais de 5 mil candidatos no Pará já foram liberados pela Justiça Eleitoral para concorrer ao pleito de outubro. Os números ainda são parciais e estão sujeitos a alterações. Porém, evidenciam o longo caminho que os 97 juízes eleitorais que estão cuidando dos registros no Pará ainda precisam percorrer para cumprir o prazo legal para que todos os pedidos sejam julgados em primeira instância. Este ano, mais de 18 mil candidatos vão disputar o voto do eleitor no Estado. São 478 chapas concorrendo aos cargos de prefeito e vice e outros 17 mil 132 candidatos buscando vagas no Legislativo Municipal. Assim como nas ruas, a polícia também atua nos rios da Amazônia. O trabalho da Polícia Fluvial do Pará tem como foco a segurança dos moradores que vivem à margem dos rios e quer evitar as ações de piratas, contrabandistas e traficantes. Acompanhe nesta reportagem como atuam os policiais fluviais. Olhar atento para qualquer irregularidade. Nada os distrai. A equipe sai do porto com um único objetivo, garantir a segurança dos ribeirinhos. Nós fazemos patrulhamento fluvial aqui na área, em frente à Orra de Belém, roteiro, mosqueiro, nas ilhas aqui. Então, já todos os postos nessa área patrulhando e verificando as embarcações. Ao todo, são dois iates e cinco lanchas pequenas que a Polícia Fluvial dispõe para realizar seu trabalho, com o efetivo de dez policiais divididos em duas equipes que trabalham 24 horas. Um trabalho intenso que necessita principalmente da ajuda dos ribeirinhos. Para garantir a segurança nos rios, as ações da Polícia Fluvial visam inibir contrabandos, tráfico de drogas e de armas e a pirataria. Então, a gente está reforçando esse policiamento, colocando duas lanchas diariamente para fazer esse policiamento, dando esse apoio aos ribeirinhos. Mas, claro, a gente precisa que esses ribeirinhos liguem para a gente, dêem esse apoio em relação a denunciar, porque a gente não precisa que nós pegamos só o pirato na hora da ação dele. A gente pode ir nas localidades, em sua residência, pegando informações, a gente se antecipando ao fato para coibir a questão da pirataria aqui na nossa região. Para um trabalho eficaz, a Polícia Fluvial trabalha com parcerias. Temos aqui hoje o equipamento fluvial, que tem a delegacia fluvial também, temos o GEMAF, que dá um apoio também. Temos aqui a questão de outros quartéis, como o Roteiro, o Décimo Batalhão dá muito apoio. Os quartéis, onde tem a questão dos portos, a portuária, eles trabalham em conjunto. Então, hoje está tudo integrado, fazendo esse trabalho em conjunto. Mas não é só na repressão que a polícia costuma agir. Trabalhos de educação também são realizados nas comunidades. A gente está fazendo um trabalho que vai começar agora, vai ter a nossa primeira reunião. Foi ontem, vamos fazer um trabalho com as crianças ribeirinhas, onde vão vir para cá, onde vai para lá para dar instrução, para dar aula de luta marcial, de mecânica, vamos fechar parcerias. É um projeto que a gente está iniciando agora para estreitar os laços. A gente tem certeza que isso vai dar certo. É um projeto pioneiro aqui em relação aos jubeirinhos. E quem quiser entrar em contato com a polícia fluvial, basta ligar para os números 88861102, do comando fluvial 88837361, da equipe que já está na lancha. Depois de manterem retidos três funcionários da Norte Energia, a empresa responsável pela construção da usina de Belo Monte, lideranças indígenas das etnias Arara da Volta Grande e Paxambá, participaram de uma reunião com representantes da empresa. No encontro, ficou acertado que até o dia 27 de setembro, será apresentado o cronograma de obras de infraestrutura relativas ao plano básico ambiental de componentes indígenas, que prevê construções de escolas, moradias e unidades de saúde. Dentre as reivindicações apresentadas pelos indígenas, também havia o mecanismo de transposição de embarcações do rio Xingu. Também ficou acertado que sistemas de abastecimento de água, por meio dos poços artesianos, serão instalados em cinco aldeias. A reunião ocorreu no campus da Universidade Federal do Pará, em Altamira, e contou com representantes da FUNAI, IBAMA, Ministério do Planejamento, Ministério Público Federal e Secretaria-Geral da Presidência da República. E você acompanha ainda nesta edição, Arcebispo de Belém fala sobre Fundação Popular um Progresso. Giparaná constrói novo centro de atendimento aos adolescentes em conflitos com a lei. E espaço na região metropolitana de Belém é opção de lazer neste final de férias. O Arcebispo Metropolitano de Belém, Dom Alberto Taveira Corrêa, participou de reunião da Fundação Popular um Progresso, organismo pertencente à Igreja Católica. O principal objetivo da fundação é promover projetos sociais para incentivar o desenvolvimento de comunidades em todo o mundo. Depois de cinco dias em Bogotá, capital da Colômbia, Dom Alberto Taveira retorna a Belém com novidades nas malas. Ele esteve reunido com outras autoridades católicas na Fundação Popular um Progresso para definir projetos em favor das populações indígenas, mestiças e afro-americanas da América Latina e do Caribe. A Fundação Popular um Progresso foi constituída por João Paulo II para ajudar as populações indígenas, camponesas, afro-americanas do Brasil e do Caribe. Então, esses projetos que ela estuda cada ano são a expressão da chamada caridade do Papa. São importâncias postas à disposição do Papa e ele tem várias instituições que repartem essas importâncias, apoiando vários projetos. Este ano foram apresentados 203 projetos, no total de quase 3 milhões de dólares, provenientes de 19 países. O Brasil apresentou 59 projetos, tendo 48 aprovados, resultando no investimento de cerca de 518 mil dólares. Nós tivemos dois projetos que foram apresentados e aprovados. Também a diocese de Castanhal apresentou um projeto e a diocese de Marabá. Portanto, três dioceses do nosso estado que foram contempladas porque apresentaram projetos. Graças a Deus não houve nenhuma rejeição de projetos apresentados pela nossa região. E nós temos um projeto que é ligado a esse projeto das águas e dos sanitários ecológicos nas ilhas, o trabalho da Cáritas e também um que é uma ajuda lá para o Monte Tabor, a reforma daquela casa que tem servido também para a formação de pessoas que moram nas ilhas. Os fundos provém principalmente do Comitê de Ajuda em Favor do Terceiro Mundo da Conferência Episcopal Italiana e de Benfeitores Privados. A Fundação Popular Um Progresso existe há 20 anos e já atendeu cerca de 6.670 projetos, sendo que do Brasil foram 436. Nós queremos que essa realidade se espalhe, ela se multiplique pelo mundo afora. E é desejo do Papa Bento XVI que esta fundação continue a exercer esse seu papel que é de grande importância para a vida da Igreja e para a vida do mundo. É a caridade e indo ao encontro de projetos que signifiquem promoção humana e desenvolvimento. A contagem regressiva para a Jornada Mundial da Juventude já começou. Neste domingo, após a oração Mariana do Ângelos, o Papa Bento XVI recordou que daqui a um ano acontecerá a 28ª Jornada Mundial da Juventude no Rio de Janeiro. Bento XVI afirmou que o evento é uma preciosa ocasião para que jovens experimentem a alegria e a beleza de pertencer à Igreja e de viver a fé. Neste final de semana, também aconteceu no Rio o evento Preparar o Caminho, uma iniciativa de três dias para preparar a jornada de 2013. E o Papa Bento XVI também fez um apelo urgente para o fim de toda a violência e derramamento de sangue na Síria. Ele pediu que todas as partes, inclusive a comunidade internacional, não poupem esforços na busca da paz e de um acordo político para o conflito. O Papa já se pronunciou várias vezes sobre o conflito, que começou em março de 2011 com um levante popular e evoluiu para uma guerra civil. A Marinha do Brasil inaugurou na última sexta-feira o navio que vai fazer o reconhecimento e mapeamento hidrográfico do Rio Tocantins. A embarcação oficial está equipada para fazer a cobertura de toda a região amazônica. Fruto de parceria entre a Marinha e a indústria naval do Ceará, este é o primeiro dos quatro navios equipados para o mapeamento. Os outros três deverão ser entregues até o final deste ano. A cerimônia de batimento da quilha do navio aconteceu na base naval de Valdecães. Os navios desta classe recebem nomes de rios brasileiros, como este, batizado de navio Rio Tocantins. O Rio Tocantins é o segundo maior rio totalmente brasileiro. Ele é hidrovia para o escoamento de produção agrícola e mineral. O mapeamento deve contribuir para o conhecimento das condições de navegação dos rios. A construção do navio está inserida no projeto Cartografia da Amazônia, atendendo ao subprojeto Cartografia Náutica, realizado em parceria com o Exército, a Aeronáutica e o Serviço Geológico do Brasil. O navio tem 25 metros de comprimento e contará com uma tripulação de 10 pessoas. No último sábado, Dia Mundial de Luta contra as Hepatites Virais, técnicos da Secretaria de Saúde Pública do Pará realizaram uma ação educativa no Terminal Rodoviário de Belém. O objetivo da ação foi conscientizar a população sobre os diferentes tipos de hepatite, particularmente as B e C. De acordo com o Ministério da Saúde, no Brasil, cerca de 33 mil casos de hepatites virais são registrados todos os anos. O maior número de infecções é pelo tipo B. No Pará, o número de casos tem aumentado muito. Em 2010, foram notificados mais de 3 mil casos de hepatites em todo o Estado. E no ano passado, houve mais de 350 casos do tipo B e C. Um antigo prédio de Giparaná, em Rondônia, foi demolido para dar lugar ao novo centro de atendimento às adolescentes em conflitos com a lei. A reportagem é da equipe da TV Nazaré, em Giparaná. O local, que já foi motivo de muita polêmica por permanecer abandonado por muito tempo, já foi presídio central, centro de menores e até abrigo para moradores sem terra. Hoje, forma um cenário diferente às margens da BR-364, em Giparaná. O antigo cercame foi demolido e abre espaço para as novas acomodações do Centro de Atendimento Socioeducativo Cássides de Giparaná. A obra deverá ser concluída em 2013. E está sendo reconstruída uma obra no valor de quase, praticamente, 8 milhões de reais para abrigar um grupo significativo de menores que tenha cometido esses atos infracionais. Mas esse menor precisa de ser trabalhado, resocializado, para que ele possa voltar ao convívio da comunidade de forma perfeita. E você só vai conseguir isso se você der dignidade a ele também. O novo caso será composto de cinco pavilhões, sendo dois de alojamento com celas individuais aos internos e outro destinado à carceragem isolada. O local está sendo erguido numa área de 61 mil metros quadrados e abrigará 52 adolescentes sem conflito com a lei. De acordo com a proposta do CASE, os adolescentes em conflito com a lei, instalados naquele local, irão dispor de tratamentos em vários níveis, tais como psicólogo, dentista, médico e assistência social. O governo do estado pensou em detalhes para que possa resgatar o menor que tenha cometido um ato infracional. Em meio às obras para situação não muito comum, chamou a atenção da nossa equipe de reportagem. Entre os 77 funcionários que estão trabalhando na obra, 12 são mulheres. E para nossa surpresa, elas não estão exercendo suas funções dentro de salas com ar-condicionado ou até mesmo sentadas atrás de uma mesa. Elas foram contratadas para ajudar os pedreiros que estão executando a obra. É uma coisa nova, na verdade, porque dificilmente você vê no nosso dia a dia uma mulher trabalhando como pedreira, carpinteira, armadora, pintora. E nesta obra, claro que foi uma empresa que pegou o serviço, tem 77 trabalhadores ali, dos quais 12 são mulheres. E essas, o que significa dizer, em torno de 15% da mão de obra ali são mulheres. E isso faz com que possa demonstrar de que a mulher está presente em todo o segmento da sociedade, em todo o campo do trabalho, a mulher está presente. Uma trajetória com muitas histórias para contar. Aos 73 anos, seu André é escritor, reside às margens do rio Uriboca, 17, e há três anos resolveu transformar a sua casa no espaço Terra do Meio. Uma espécie de balneário, mas com algumas características peculiares. Segundo seu André, aqui não entra som, música só mesmo dos pássaros. Garrafas pets e materiais descartáveis são evitados. A maioria das bebidas é servida em garrafas de vidro. Os utensílios são de barro, louça e aço inox. Uma proposta de resistência. As águas do rio Uriboquinha estão livres da poluição. Cercado de floresta e ao som da trilha sonora dos pássaros, o espaço é um refúgio para quem quer tranquilidade. Para se divertir também, que o digam as crianças. Seu André, qual foi o sentimento que motivou o senhor a criar esse espaço? É sentimento mesmo de paraense, amazônida e principalmente curupira. Curupira, as origens do Xingu, essa coisa toda. O nome Terra do Meio é uma referência à região de conflito localizada entre o rio Xingu e o riozinho Anfrizio, próximo ao município de Altamira, no Pará. Local onde seu André cresceu e para onde um dia gostaria de ter voltado. A área, localizada na altura do quilômetro 10 da BR-316, no município de Marituba, região metropolitana de Belém, tem 154 mil metros quadrados. A maioria das estruturas foi construída com restos de madeira colhidos no chão da mata, como a pachiuba, madeira usada principalmente na construção de palafitas. Além da paisagem, o passeio de canoa é uma das opções do lugar. Combinei com meus filhos e estamos vindo hoje. Espero que seja uma de várias visitas. E a proposta de curtir comida regional, os peixes que eles oferecem, e o lazer não só vir para almoçar, mas até passar um dia, poder trazer as crianças. É uma proposta interessante e próxima de Belém. A diferença de trabalhar aqui é porque aqui é como se fosse uma sacada, a gente é tratado bem pelos patrões. Quando eu não tiver mais o que ensinar sobre ecologia, o que ensinar sobre preservação da Amazônia, o que ensinar sobre a ser gente, encerrou a minha missão por aqui. Esse espaço é para receber gente como você, professores, alunos, essa meninada que os bombeiros trazem, a convivência de um bando de gente que quer um lazer. Você poderá assistir as matérias exibidas no Jornal de Hoje, no portal da Fundação Nazaré de Comunicação. Basta acessar www.fundacionazaré.com.br ou entrar na nossa página no Facebook. Nazaré Notícias fica por aqui. Nos encontraremos amanhã na próxima edição. Até lá! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho